De Angola para o mundo inteiro, Casengo News é o blogger sem limite Disparam Gino, morra até cutuca ou nunca cai A inveja penetrou no tumo, grande junkie Chega de cocaína Infantil tipo Bambi, controla essa narina Brada mina, pira com vilões no instante Cada rima escrita são milhões, mombank Escrava linda, ginga com mamões pra um tanque Assassina linha, turbilhões com um tanque Serteiro no auditado, dita com soma Guerreiro disparatado, nigga, mon ameco Tinteiro já tá escutado, guita não tem som Cinzeiro tá transformado, pica-se outra conta Que essa coisa é certa, apaga outra serrada Vieste pra punher, saís sem o rabo Ninguém para o raço porque eu tô com a via Notícia nos portais é tipo co, co na pia No pódio exotário, deixa isso, pode? Relógio milionário, don't fuck with me Nigga, muito speed nessa cena, CBR Tafinha muito beat nessa drana, meu pé Saída, maior produtor, a maior contratado Fiz o maior burlador, sentir-se burlado É o Tafinha na terra, galáxia no espaço Nigga, eu sou bem maior do que o dinheiro que faço Até no suco, Nigga é um mudo kick Eu curto o tubu-tu-tuque, nem tanto o tubu-tu-nico O que rima é português, o que digo é factual Vou comer a tua ex porque eu comi atual Comi o porco assado, tô até com todo furo Já fudiu, tava assado, tô alixado com teu futuro E o velho vão tacuillá, pa deixou, está bombado Tá com marcas assim mar, bancos de coro na via drive Vai! Mas não tenho cano na cabeça E só tenho uma certeza E o reto do Deus vai, meu Deus vai, meu Deus vai, meu Deus vai Mas não tenho cano na cabeça E só tenho uma certeza E o reto do Deus vai, meu 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 Deus vai De Angona para o mundo inteiro Gazemo News É o bloco, é sem limite